Rapaziada, o vídeo já começou com eu recebendo um tel Alguém me chamou pra ir no meio Então eu falei que eu vou no meio já já, mas antes eu vou fazer um craft Porque eu tenho que ir, tipo, bem equipado, tá ligado? Como vocês viram no último episódio Eu mirei muito bem, muito bem mesmo E eu já tô com dois Black Freeza, vocês já sabiam que eu tinha dois Black Freeza Então agora que eu tenho dois Black Freeza É, eu consigo fazer Esse Freeza aqui, não é? Uh, falta dois Bichiqui, galera Eu preciso derrotar então um Gohan, mano Cara, eu tenho que guardar um Black Freeza Calma aí, onde tá o outro Black Freeza? Beleza Eu tenho que ver como eu faço o Bichiqui Calma aí, deixa eu ver como faz o Bichiqui Ah, beleza Então eu preciso derrotar só um Gohan, cara Se eu derrotar um Gohan é o perfeito, cara Um Gohan, tipo, é o meu meta, tá ligado? Só que antes eu vou fazer o Crafter Na real, nem sei se eu vou achar esse Gohan também Mas de qualquer jeito eu já vou no meio, então Porque é ou encontro o Inê ou encontro o Gohan Vai ser de uma ou outra, tá ligado? Até porque eu já avisei o maninho que quer me encontrar Que eu tô no meio Só vou fazer aqui uma espada antes de tudo Até porque eu tô sem espada Eu não sei se eu vou abrir Lucky Block nesse episódio que eu tô com pressa Mas eu tô lagado, meu Deus Tá, enquanto ele não vem pro meio eu vou procurar um Gohan Preciso achar um Gohan, cara E aí, suave? Opa, tranquilo? Tô um à frente, gostou? Então, só falta só o Bichiqui pra eu fazer isso Três Então, tô pensando um bagulho aqui, véi Ok, pode falar Esse guerra aqui é valendo milão, certo? Correto O que tu acha de... A gente nunca fez time em nenhum guerra O que tu acha de nesse guerra aqui a gente fazer o time Eu te pago com só 500 contas? Pô, perfeito pra mim É vitória garantida, você tá ligado, né? Mano, é, eu acho que sim Esse... E ninguém vai saber que a gente tá de time Porque, bom, se fica na sua, fica na minha Pode ser A gente só se ajuda no meio do PVP, tá ligado? Uhum Aí, se depois, quando sobrar só eu e você Você quiser, tipo, ir pro tudo ou nada Demorou, né? Vai pro tudo ou nada Valendo os mil ou nada Eu contra você só Demorou Aí vai de você Por mim, tá tudo bem tudo, tá ligado? Demorou, então Então, vamos fazer esse combinado aí Pode ser Ó, é o seguinte A gente, ó A gente ajuda no PVP, tá ligado? Aham E evita se atacar Não se ataca Tá Fora isso, a gente vai jogando solo Tipo, pra evitar... É, pra um não atrasar o outro Às vezes também nos craft, etc É, exato, 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 exato Então, se eu te falar Eu já recebi um convite pra um mega time também, mano Ah, tem time? Grande? É que eu lutei Ó, eu lutei contra um time de três No episódio anterior Nossa E eu matei os três Ah, eles são fracos? Foi Tenchi, Gabislow e o Crimson Só que isso, depois que eles perderam Eles me chamaram pro time Só que eu falei que eu não vou entrar no time deles, né, mano? É, é, é questão de inteligência, né? É, eu falei Não, eu não vou entrar no time de vocês Porque eu ainda até falei Pô, desculpa Mas é mais fácil vocês atrasar eu fazer meus craft Do que me ajudar, mano Aí eles ficaram bolados e ficaram me batendo Ah, é? É É, então, é questão de inteligência Eu também, pariu mesmo Então Eu não entrei no time deles nem ferrando Porque é time fraco, né? Então, eu já parei pra pensar Porque um começou a fazer Gohan E o outro Goku Eu falei Ah, meu Deus, mano Como assim, véi? Os caras no primeiro episódio fazendo Gohan e Goku Não dá, véi? É, é péssimo Então Porque, pô, tem o Freezer que você já rusha no Deus da Destruição Então Eu tô Eu tô fazendo um negocinho aqui, mano É Mano, eu vou apertar por curiosidade Mas você não vai falar O que você tá fazendo? Bom Já que nós tá junto aqui Tô fazendo um anjo, mano Um anjo? Aham Tipo, eu não tô fazendo um anjo agora Mas tô Ah, preparando Exato Tô preparando todo o caminho pra fazer um anjo, entendeu? Entendi, entendi Pô, é Dá pra fazer, eu acho também Então Você pode tentar rushar Mas tá ligado? Que são, tipo, eu fiz as contas já São Dezessete Veditas Certo No total Só pra fazer um dos modos É que você tem que fazer todos, né? Você tem que fazer o Goku O Gohan O Vedita Então são Dezessete Veditas Um monte de Goku Cara, o mais difícil vai ser fazer o Gohan Porque o Goku e o Vedita é muito fácil O mais difícil é fazer o Vedita, velho Você acha que é o Vedita? Ah, porque o Vedita tem mais forma também É, então Tem mais forma E ele é Equida da Destruição, mano Equida da Destruição é meio chato de achar Tipo, tem porcentagem de um personagem dropado O outro não dropar, entendeu? Entendi Tem tudo isso Putz Tem todo esse porém aí, velho Tipo, tem porcentagem de vinho ou não Já o Goku eu acho mais fácil fazer É, não O Goku é o mais tranquilo de fazer O Goku não tem erro É, o ruim do Gohan é que eu uso o Bishiki Só que Só que aí você derrota Você derrota o Gohan lá e pega Sim Tá ligado? É E o mal do Vedita É que você tem que achar o NPC E ter sorte suficiente Pra ele te dropar o bagulho Bom, a gente se vê depois Eu vou continuar fazendo a minha jornada aqui Pode ser, com a coisa Você só me manda no tel Fechou É isso, rapaziada Time feito Bom Todos os guerras vocês falam Crazy, faz um time com o Inê Tá aí, ó Fazendo um time com o Inê Cara, pra mim é vantajoso Porque Na minha cabeça Se eu não ganhar Quem ganha é o Inê E eu acho que na cabeça de vocês Também é isso Sem desmerecer Mas vocês viram Porque nós foram os únicos Que teve a ideia de fazer Tipo, o Freeza No primeiro episódio Ninguém mais teve a ideia De fazer o Freeza Então se eu não ganhar Quem ganha é o Inê E Ganhando ou perdendo Tipo, afinal Eu vou ganhar 500 reais Porque ou eu ganho Ou ele ganha Então acaba sendo vantajoso Pra todo mundo Ele ganha 500 reais Eu ganho 500 reais E com esses 500 reais Eu Pô Ui, eu achei que ia cair num buraco Com esses 500 reais Eu consigo comprar um fone E o que sobrar Eu ajudo aqui Dando dinheiro pro meu pai Tá ligado? Então Tá perfeito Eu compro um fone baratinho Porque todo mundo sabe Que meu fone só funciona um lado E O que sobrar Eu ajudo aqui em casa Então É bem paz Pra mim Vantajoso Vai de vocês Vocês comentam se vocês acharam Vantajoso Ou não Mas pra mim Paz Pra mim foi bem paz A única coisa que eu não tô achando de verdade Do fundo do meu coração E da minha alma É o Gohan, galera O Gohan tá muito difícil de se achar, mano E ele também é É, se bem que ele é o NPC mais raro da Ana Mas tá complicado Eu vou até derrotar esses Gohan Porque os Gohan Eu acho que tem os melhores drops Ou não, né? Não sei Mas Esse Gohan Eu não sei qual que ele tá dropando, cara Ele tá dropando aqui normal É porque eu acho que eu tô derrotando o Gohan normal Porque o Gohan O Gohan místico Ele deve dropar o Ki diferenciado E esse Vegeta aqui? Esse Vegeta aqui é o Ego Superior Não lembro o que ele dropa Vamos ver o que esse Vegeta dropa Ah, tá Eu preciso achar o Gohan místico, então, véi É que é muito difícil saber qual é o místico e qual não é E eu consigo ver o Nick Tipo, que tem Gohan forma mística aqui Só que eu não consigo achar ele Esse é o problema Eu nem lembro o que o Goku instinto dropa Mas eu vou derrotar Se dropar o Ki Superior é GG Não, não é Qual é? É o Ki Superior incompleto Ah, já é bem GG Mas eu queria mesmo era achar Gohan O meta da Adam é achar Gohan, cara É achar Gohan, fazer o Deus E ficar com o Deus Até fazer o Anjo Porque se eu fazer o Deus Ninguém me derrota Se eu fazer o Deus é a destruição Vai ser bem difícil De alguém me derrotar Até eu não abrir no Lucky Block Não pegar no recurso Vai ser, tipo Literalmente bem difícil Até porque eu sei jogar muito bem, tá ligado? Não querendo me gabar Antes de tudo Vocês falam que eu tô me gabando Mas É que É o Gohan base Putz, é pior que os dois É bem parecido mesmo, né, cara? Gohan Ah, ai, véi Será que aquele ali é o místico? Acho que esse é o místico Esse é o místico Esse é o místico Esse é o Gohan místico Ah, é sério Aquele drop aqui divino, véi Achei que era algo melhor Cara, então eu preciso só achar O Gohan com o cabelo amarelo Não, né Cabelo branco Só preciso achar O Gohan perfeito, então Ou eu vou ter que parar Calma, corta Eu vou ter que parar E craftar essa merda de Ki, mano Mas é muito difícil Craftar esse Ki Tipo, muito difícil É, galera É realmente complicado, cara Mas eu vou sair procurando Tá, PVP on Tira meu modo e equipa E eu vou ter que achar pessoas Tá, o Inei já levou um Ah, tu levou aqui Então eu vou atrás dos outros Dois aqui Levei outro Vou levar um aqui Pronto Levei dois GG Nossa, mas Meu Deus, existe a Goku base Nossa, tem um Gohan aqui Deixa eu pegar esse Gohan Eu vou servir tudo Eu vou deixar todo mundo sem recurso Nossa, eu vou deixar todo mundo sem recurso, galera Meu Deus Calma Preciso do Gohan Aí, moleque Todo mundo sem recurso, mano Tá GG Existe alguns Ki Importante? Não Tem essas massas douradas Mas não vai servir de nada Talvez tenha essa espada Ah Demorou Tá, o Inei teve uma estratégia Deixa eles vivos e depois pega tudo feito Nossa, genial Genial, genial, genial Genial Pode crer Bom, mas eu já peguei três modos que eu posso utilizar, tá ligado? Então foi até bom pra derrotar Três modos que eu posso estar utilizando Deixa eu ver aqui Uh Isso daqui tá bem melhor Beleza Cara, só que até agora eu não achei nenhum Gohan, mano Isso daí tá sendo o meu maior problema, tá ligado? Talvez eu já vou fazer os Goku e etc Só pra ir preparando Vou fazer um Goku CC Ainda bem que eu marquei minha casa com isso Mas tá realmente complicado não nascer nenhum Gohan Tá, vamos ver aqui como faz um anjo Tá, precisa de Jansu, precisa de um Vegeta CC Dois Vegeta CC e dois Gohan CC Hum Tô tendo que fazer o Gohan já Eu já tenho esse Gohan Vamos ver como faz o Gohan CC Nossa Precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Gohan equilíbrio perfeito Eu vou tentar preparar esse Gohan então pelo menos pra um Sei lá qual super saiyajin Eu vou preparar acho que sete Gohan forma mística Tá, eu consegui preparar três Gohan forma mística E eu preciso de sete Cara, de qualquer jeito eu vou ter que derrotar o Gohan Só que eu não tô achando o Gohan Tá, mas eu preciso agora desses aqui Então eu vou pegar eles Ah, tem repulsão nessa espada Que lixo Cara, eu não acho o Gohan equilíbrio perfeito, velho Meu Deus Pior que eu preciso só de um na minha vida Só um Tô com medo de bater os 30 minutos Eu não consegui fazer, galera Outro, mano Tá complicado Beleza, falta três Gohan Tá, galera Os Gohan já tá feito, cara Se pá, eu posso começar a preparar os Vedita Quantos Vedita? Preciso de um Vedita e algo superior Ah, então não é tão difícil Tá, tô fazendo aqui o Vedita Preciso de dois aqui de vindo evoluído Ah, tá Eu consigo fazer Faz esse Vedita E falta aqui da destruição Como faz esse aqui da destruição? Ah, galera É fácil É só derrotar o Goku E o Goku tem bastante Então é só derrotar os Goku É só derrotar alguns Goku extintos superior Que é bem GG Beleza Só um dropa 13 Então é bem GG Se bem que eu vou precisar de muitos Tá, aqui tá o Inê Oxi Oxi Meu Meu Deus Meu Deus Nem ferrando Nossa Nem ferrando Nossa Nem ferrando Cá Mano É Deus Isso é Deus Isso é Deus Galera Nossa Velho Cara Eu tô sem palavra Eu tô literalmente sem palavra Eu vou voltar pro meio Vou ver mais item Cara Que isso Mano Eu tô sem palavra até agora Deixa eu ver qual modo é mais forte Tá Eu fiz isso aqui na minha mão Tá Tá Tem 14 de força o Gohan CC O Gohan CC tem 14 de força Guarda aqui Meu Deus Tá Vamos ver pra fazer esse anjo aqui Anjo Predice de anjo Vamos ver Tá São dois Gohan CC É só fazer outro É E também eu preciso de um Goku CC Cara O Goku CC como faz Ah Não é tão difícil Eu só vou precisar de três Goku extintos superior Mas não é tão difícil não Pra mandar bem real Só precisa achar o Gohan mesmo Cara Daqui uns cinco minutos Não Cinco não Vou procurar o Gohan só por mais dois minutos E vou começar a fazer craft Tá ligado Tentar fazer o Goku Tipo o máximo de Goku possível Tá Esse aqui é o Gohan Não é o base É a forma mística Ah Esqueci que ele não dropa nada Foi bem aqui que eu achei o Gohan CC Cara Meu Deus Meu Deus Guerra é valendo mil reais E o maninho fazendo pixel art Cara Eu não vou perder tempo Vou tentar já fazer o Goku Eu já tenho dois Goku base Então vai me ajudar muito Porque aí vai ficar faltando só um Goku Beleza Vamos fazer aqui o Goku rapidão Cara É bem de boa fazer o Goku Pra fazer o extinto é Ah É o Ki superior completo galera É Não vai ser tão de boa Quanto eu pensei não Eu tenho que derrotar muitos Goku extinto Até porque Ki superior completo Nossa Preciso do Ki da destruição É um pouco complicado galera Bom Então já vou preparar os meus Goku Pelo menos Vou deixar todos no Blue E eu vou conseguir deixar todos no Blue Beleza Já tem dois no Blue Agora eu vou fazer só mais um Goku Pronto Todos os Goku no Blue GG Eu tive a sorte de achar um Gohan CC Mas não tive a sorte de achar um Gohan normal pra derrotar Cara E isso é bem estranho Porque pô Eu tô o episódio todo correndo atrás de um Gohan E não acho O triste é que eu não vejo a vida dele Mas eu lembro que ontem eu arrancava muito dano Tô só a esperar que eu acho que eu arranco muita vida dele Então logo logo eu derroto esse maldito GG 16 Galera Eu vou guardar E eu não vou fazer o modo Deus agora Porque eu vou testar pra ver se o Gohan CC é mais forte do que o Deus da destruição Então eu vou guardar Porque talvez eu possa arriscar de jogar a final de Gohan CC Se eu não conseguir fazer um anjo Galera Achei Achei mais um Talvez ele pode ser meu Não Eu acho que o servidor fechou Não 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 Mentira Sério Ah Achei Ah 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 Tchau, tchau.